Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, exatamente estamos de G29 mano, completinho G29, tem volante, tem pedal, tem marcha, tem tudo mano, já tá tudo configurado certinho aqui e nós vamos fazer uma viagem de São João de Barreiro até São João de Barreiro. A gente vai até Sorocaba, Barreiro, alguma daquelas cidades ali de São Paulo, demorou? Isso aqui eu estou num mapa que simula como se fosse uma estrada mesmo, BR, tá ligado? É um mod, mapa RBR, se eu não me engano, é o nome do mod, dá pra comprar isso aí na parada. Estou com essa Scania 143, mano, essa Scania é sinistra pra volante, quem coisa volante sai ligado né mano? Quem já jogou de volante com esse caminhão e também já jogou com aqueles caminhões normais do jogo, é totalmente diferente mano, vocês vão ver muita merda que eu vou fazer, porque é muito estranho pra pilotar esse caminhão. Então vambora hein, sem enrolação, já estamos com a carga, vou botar a primeira e vambora. Ih, já tá ruim já, tem que soltar o freio mano, aí ó. Vambora, vambora. Ih, já tem que olhar pro lado, calma aí, calma aí. Vou olhar pro lado aqui, se eu posso ir de boa. Já dou a seta e vambora mano. Vocês vão ver, ah, por que que você não tá mostrando no volante? Porque eu não tenho webcam mano, eu vou fazer uma, tá ligado aquelas vaquinhas pra comprar webcam? Assim que juntar um milhão e meio, aí eu faço com webcam, demorou? Um milhão e meio. Acho que dá pra fazer, não dá velho? Tá de boa mano, vamos botar a viagenzinha. Talvez eu bote uma musiquinha no fundo, porque eu tenho que achar musiquinha assim em copyright, tá ligado? Nós subindo, morrindo de sétima aqui, é bicho burro hein mano. Mas acho que vai dar, acho que vai dar, acho que não vai morrer não. Vai morrer não, vai morrer não, vai morrer não. Morre não caminhão, vai, vai, vai de sétima, não vou trocar não. Vai de sétima, vai, sobe. Aí, aí, agora eu vou, agora eu vou devagarzinho, calma, vou de quinta aqui agora. Aí. Meu Deus, passei pra terceira. Nossa senhora velho. Caralho, sem querer, sem querer. Mano, eu não tenho esses erros mano, eu sou um excelente piloto, tá ligado velho? Olha a busininha. Essa estrada aqui, ela é muito louca, porque ela fica... O motor já tava gritando. Ela é muito louca, porque ela fica tremendo o volante, tá ligado velho? Nossa, a sensação de jogar com isso aqui é muito doida. Eu recebi semana passada isso aqui. Eu comprei né, recebi. Chegou aqui semana passada. Mano, eu tomei ele uma surra no primeiro dia velho. Vocês tinham que ver, porque eu não fiz live, tá ligado velho? Mas eu tomei ele uma surra pra coisar isso aqui. Agora não, agora eu sou um exímio, tá ligado velho? Um exímio piloto de caminhão velho. Tô pensando, tem que comprar um caminhão em vez de comprar um carro velho. Sem querer eu vim pra cá, pra estrada os caras. Tá de boa mano. Estrada pede 80, eu tô a 90 velho. Mas esse caminhãozão é muito bonito hein mano. Olha a estradinha aí, alguém já passou por essa estrada aqui? Quem é de São Paulo aí mano? A gente vai passar muito por São Paulo agora. Eu tava no Rio. Quem viu o último vídeo de Eurotruck foi pouco tempo atrás. Acho que foi em junho do ano passado né. Pouco tempo atrás, tá ligado? Ih, já paguei multa sem querer. Nem tinha radar. São Paulo, tá certo né. São Paulo é assim né. Se você nem ver o radar, você toma multa. Tá certo, tá certo. E se esquecia onde a gente tava. Vambora, vambora. Agora que eu nem sou de São Paulo, mas tá de boa. Ô caralho, vocês estão vendo aí, vocês vão ouvir no microfone. O volante mano, o volante ele dá uns gritinhos porque eu tô passando em cima de umas paradas. Calma, calma. Mano, eu não bato mais não. Só deve diminuir a... Calma. Entra a quinta. Vou reto aqui, eu vou reto. Vou imitar ele, vou imitar ele. Porra, certinho velho. Ixi, a marcha não foi. Meu Deus, eu passei da quinta pra nona, velho. Calma aí, calma aí. Meu Deus, só porque eu comecei a gravar, mano. Comecei a ser tudo errado. Passou a Federal ali de boa, tranquilão. Porra, eu tava pilotando de boa, mano. Sem erro nenhum, velho. Esse caminhão ele é muito pesado, tá ligado, velho. Vamos tentar respeitar aqui as velocidades. Pede 40, né, velho. A gente fica 60 porque já dá pra frear qualquer coisa. Ó. Ih, caralho. Lombada, lombada. Ó. Tuf, tuf. Diminui a marcha aqui porque senão a gente não consegue. Mano, esse carro na minha frente aí, velho. Bora, pedir passagem, irmão. Dá, dá, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Dá pra ir, dá pra ir. De boa. Na real eu não posso não, né. Duas faixas, né. Tá de boa. Tranquilo, 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 tio. Eu vou só de sétima aqui mesmo, velho. Porque aqui, ó. Tem um trouxa. Pô, de novo esse? Eu acabei de passar esse cara, velho. Que isso, mano. Acabei de te passar, irmão. Sai da minha frente. Ih, vou ter que entrar aqui, vou ter que entrar aqui, vou ter que entrar aqui. Calma aí, irmão. Sem querer, sem querer, sem querer, sem querer. Sem querer, sem querer. Vou vir aqui. Meu Deus do céu, mano. Parece até que eu não tô com o volante. Mas, guys, é muito difícil esse caminhão, velho. Ele não tem direção elétrica, né, velho. Igual os caminhões de hoje, né, mano. Se você só encosta o volante, ele já vira. Esse aqui, eu tenho que usar quase os 900 graus que tem o volante, velho. É muito sinistro esse aqui, velho. Vou virar aqui de boa, ó. Tranquilo, ó. Pelo menos o caminhão não morreu ainda, tá ligado, velho? E tá na simulação mesmo. Eu tô passando a marcha e os caralho, velho. Ó, eu vou subir de quinta aqui agora, vai. De quinta sobe, de quinta sobe. Caralho, é maneiro, velho, esse de coisa, velho. É isso, velho. Botãozinho de cinema, ó. Ih, vai dar ruim. Ó, ó. Caralho, é, mano. Cada um com seus problemas, aí, ó. Imagens panorâmicas aí, velho. Da superfície da terra. Nossa, o caminhão tá gritando, velho. Vambora, vambora. Aqui já dá pra eu dar uma imagem melhor, aí. Aqui. Liga bem, caminhoneiro. Meu Deus, tem um carro atrás de mim. Vou voltar, vou voltar. Aí, ó. Pra falar que eu não tô bem, mano, de piloto. Tá tranquilão, mano, ó. Tamo ali, é a 265 km do nosso objetivo. Tamo na estrada BR. BR-116. Eu não sei qual BR-116 é essa. Eu já tenho que passar a marcha, não tô passando. É que eu tô respeitando a velocidade, né. Ó os caminhões aí, ó. Ó a buzininha. Porra, que buzininha de idiota. Primeira coisa que eu vou fazer quando chegar na cidade é comprar uma buzina, velho. Porra, ficar com essa buzina aqui não dá, não, velho. Vambora, vambora. Já paguei multa aí, ó. Tá vendo aí, mano? Já paguei multa já, velho. São Paulo é desgrama, mas eu nem vi o radar, eu já tomei multa, velho. Vamos respeitar o sinal? Vambora. Vamos respeitar as velocidades. Vamos ver, se eu tivesse pilotando de verdade, vamos lá. Eu tenho que manter minha velocidade a 80, tá? Vamos lá. 80, 80. Não, tem que diminuir mais um pouco. Diminui. Aí, ó. Mantei oitentinha. 79, 80, tá de boa? É isso que eles pedem aqui nessa rodovia. Ó, dá pra jogar de ônibus também. Talvez eu pegue o modo de ônibus, tá ligado? Dá pra gente... Ih, já tá dando merda aqui, já tá dando merda aqui, velho. Tá dando merda aqui já. Desvio. Tranquilo, tranquilo, porra. Você tá falando com um piloto profissional aqui. Tranquilão. Vamos voltar pra nossa coisa. Nossa, eu tinha que consertar meu caminhão, eu acho, hein? Tá com umas rodinhas meio vermelhinhas ali, ó. E aí, você fica com essa imagem aí bonita aí, ó. Tá vendo, ó? Nosso caminhão. O caminhão foi embora. Tem pra ir Lorena, ó, Lorena. Estamos chegando em Lorena aqui, ó. Na rodovia. Tiozão, tá me passando por quê, porra? Por que você tá me passando, irmão? Agora eu vou soltar o pé. Vou respeitar a velocidade, não. O cara tá mais rápido do que eu. Por que eu tenho que respeitar ele, não, mano? Não vai te ser doido, não. Uau, mas o cara acendeu o pé, hein, mano? Tô a 115 e o cara já tá lá na frente, velho. Pô, fala aí, fala aí até agora. Tô bem, não tô, não, velho? Vem, vã de trouxa. Vai falar que eu não tô pilotando bem aqui, velho, ó. Caralho, velho. Também, o caminhão, o volante dele é tão pesado que eu tô mexendo aqui, o volante nem mexe direito, mano. Eu tenho que virar muito. Será que dá pra fazer uma quebra de asa, velho? Não sei, eu não sei fazer. Será que eu consigo fazer uma quebra de asa? Vou fazer aqui na frente, ó. Tem esse retão. Vou tentar, vou tentar, ó. Vou pegar aqui e vou fazer, hein, ó. Ó, 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 ó. Ih, 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 ih. Vai falar que não, tisão, aí, ó. De novo, de novo, não, de novo, não. Senão vou tombar, vou tombar, velho. Isso aí foi muita cagada que eu fiz, velho. Tá de boa. Mas de primeira pessoa. Não dá, não dá, não dá. Daqui a pouco eu tomo muita, velho. Aí, aí, xixi, já tô chegando, hein. Esses caras aí, mano. Porra, vou te passar, irmão. Tá muito lerdo. É nóis, ó. Tinha um busão ali quebrado. Guaratinguetá. Ah, Guaratinguetá a gente tá passando, ó. Guaratinguetá. Alguém é desse lugar, velho? Deixa nos comentários aí quem é desse lugar, velho. Por que eu tô dando seta, mano? Não vou frear, não. Você acha que eu freio? Tem que usar o morro aqui pra mim. Porra, a combi é foda, mano. Aparecida aí, ó. Estamos em Aparecida. Nossa, velho. Outro nível com o volante, hein, mano. Olha isso aqui, velho. Porra, tô parecendo pedrebino, velho. Olha isso aqui, mano. Me senta o pé, mano. Não tem essa. Se vocês quiserem, eu posso gravar online. A gente marca um dia lá no meu Discord. Eita no meu Discord aí. Discord.gg Bartolânda Silva aí. Você bota lá. Entra, que a gente marca um dia pra gente jogar junto, velho. Eu já joguei com uns moleques aí. Tava em cinco carinhas. Foi massa. Imagina em 250, velho. A gente pegar um servidor aí. Vai 250 pessoas. Mesmo lugar, velho. Mesmo destino. Caralho, velho. Aí vai ficar doido, hein, mano. Bande de trouxos se batendo, velho. Bora, bora. Entra no Discord aí que a gente marca um dia, mano. Vou gravar e isso vai ficar engraçado pra caralho, velho. Bora. Ih, já tô vendo. Vai começar a serrinha. Aquela serrinha pra descer. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ah, vai dar ruim. Vamos ver, vamos ver. É que no Rio de Janeiro, aqui nesse mod, meu amigo, tinha muito lugar pra descer, velho. Aqui tá que tá de boa, por enquanto, ó. A gente tá a velocidade normal, 80 por hora. Tá falando na placa. Meu Deus, vou ter que frear. Não vou não, vou não. O cara abriu pra nós ali, abriu pra nós. Valeu, irmão. É nóis. Já tô sentando no pé, tio. A carga tá com demora, tá ligado? A carga tá com demora, velho. Ixi, polícia federal, polícia federal. Polícia federal, polícia federal, polícia federal. Ih, caralho, passou uma velocidade alta, mano. Vai, vai, devagar, devagar. Ixi, tá mesmo assim, tá alta ainda, mano. Por que esses caras tão devagar aqui? Só porque tem federal, mano? Tá de brincadeira, né, velho? Vambora, porra. Sai da frente, caralho. Vambora, vambora. Ó, Taubaté. Tamo chegando perto de Taubaté já, hein. Quase chegando ao nosso destino. É, não sai de 40 por hora esse lugar aqui, mano? Que lugar é esse, velho? Que só fica 40 por hora, velho? Ih, tá com problema esse lugar aqui, mano. Não quero saber disso não, filho. Bora, 40 por hora. Tá me tirando? Tô quase a 90 já, velho. Valeu, falou. Ué, eu vi uma placa que passou ali atrás agora. Automóveis 110, caminhão 80. Olha as ideias. Porra, mas carro e caminhão é a mesma coisa, filho. Os dois tem rota e tem motor. Vambora. Pra mim é a mesma velocidade e vou sentar o pé, irmão. E aqui eu tô com o volante, irmão. Ó, curvinha, curvinha. Com certeza. Ó, ó, ó. Ó a curvinha, ó a curvinha. Ah, tá me tirando, mano. Quem é que faz essa curvinha aqui, velho? Olha isso, ó. Vambora, vambora. Se desce a velocidade não, mano. Tem freio não, tem freio não. Só de a frente. Tem freio não. Não tem freio, tipo. Eu não vou frear não. Tô com o pé fora do freio já, mano. Tô com o pé fora do freio, irmão. Eu só tiro o pé. Taubaté aí. Tamo em Taubaté já. Taubaté. Caralho, tiozão. Tá rápido aqui, velho. Vambora. Pô, que maneiro essas cidades, né, velho? Deixa eu ir mais devagar aqui mostrando a cidade, né, velho? Porque eu sou um bicho burro. Olha que maneiro, velho. Que isso, tiozão. Não mete louco não, tio. Mete louco não aí, ó. Ó o nóis aí, ó. Aí, caralho. Puta que pariu, mano. Olha a merda que eu fiz, velho. Nossa, meu Deus do céu, velho. Caralho. Foi sem querer, irmão. Sem querer. Sem querer. Sem querer. Isso aí. Mete o pé que você tá todo errado, mano. Eu tô ligado que foi você o culpado. Nem foi eu. Nossa Senhora, velho. Já tinha acidentado a gente na vida real, hein. Caralho, velho. Olha ali as construções do lado. Vou baixar o vidro, né, mano. Vamos baixar um pouquinho o vidro aqui que... Que eu não quero ficar com esse vidro não, velho. Vou baixar aqui um pouquinho aí, ó. Safe, safe. Vai dar tranquilo. Meu amigo, a carga foi toda danificada. Certeza, velho. Caralho, era carga de lajota, mano. F lajota. Tá de pariu, velho. Mano, essa cidade que eu tô é muito grande. Será que é São Paulo já, velho? Tipo São Paulo capital, mano. Caralho, é muito grande essa cidade, velho. Nunca acaba. Tá parecendo São Paulo aqui. Deixa eu ver aqui o negócio no mapa. Cadê? Onde que eu tô? São João dos Campos. Ah, tá. Aqui, ó. São João dos Campos. A gente vai chegar em Guarulhos, São Paulo. A próxima cidade. Depois Barueri. Então a gente vai passar por dentro de São Paulo. Vamos ver como é que é São Paulo aqui. Vamos lá, hein. Quero ver como é que é São Paulo. Caralho, velocidade de zona. Mano, amor. Olha como é que tá meu caminhão. Tá quase morto já com aquela batida, velho. Caralho, doido. Não, agora tá de boa. Agora tá de boa. Agora tá pra gente dar uma olhadinha melhor. A cidade de zona lá atrás, velho. Que isso. E tá, porra, um helicóptero, mano. Caralho, tinha um helicóptero batido na direita, velho. Ou era o Datena. Ah, era o Datena, porra. O Datena teve batida ali. O Datena desceu na pista, cara. Caralho. Datena, Datena, velho. É que a gente tá em São Paulo. Eu esqueci disso, mano. Vamos chegar aqui certinho. Caminhoneiro nato, velho. Caminhoneiro nato, velho. Vai, libera pro caminhoneiro aí, vai. Libera pro caminhoneiro aí, vai. Vê como é que passa. Ué. Ué. Mas não entra, não. Passa a marcha rapidão, ó. Aqui, aqui, ó. Abaixa rapidão. Ó, ó, ó. Não, não tá valendo. Não tá valendo. Não tá valendo. Não tá valendo. Não tá valendo, hein. Ó, ó, ó. Vamos lá, ó. Primeira. Ué, morreu. Ó, vai lá. Vai primeira, hein. Vai. Mal funcionamento do motor. Que isso? Não. Mal caralho, ó. Primeira, primeira. Vambora. Primeira. Terceira. Quinta. Vambora, vambora, vambora. Sétima. Aí, ó. Caralho, mano. Ah, por que não tá passando primeira, segunda, terceira? Porque eu tô com a marcha aqui de carro, né? De caminhão, não. Ah, caminhoneiro nato, né, mano? Vamos indo, vamos indo. Tô dando uns cortes aí porque tá muito longa essa viagem aqui. Se tiver mais coisa importante, já volto. É, estamos chegando aqui já. Ah, de novo. Pedagem, mano. Acabei de pagar um ali agora, mano. Porra. Vamos ver esse cara aqui, ó. Vamos se assinar certinho, né, mano? Caralho, você é um motorista nato, velho. Que isso, velho? Pagar de novo aí, né? Será que tem que pagar toda hora essa porcaria? Vambora. Ó, ó. As marchas, ó. As marchas entrando, ó. Sem errar, sem errar, sem errar. Sem errar, sem errar, sem errar. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó. Caminhão de madeira me passou, mano. Que que é isso? Tem como pegar a morte daquele tipo de caminhão ali? É maneiro também. Tipo de entregador de material de construção, velho. Vai ser maneiro. Bora. Ué. Não passou a marcha, pô. Ficou no neutro? Pelos prédios gigantes, aqui é São Paulo, né? Certeza ali, ó. Na esquerda ali é São Paulo. Fica olhando. Ó, tá mais um dos prédios ali, com M ali, ó. Do Minecraft. Prédio do Minecraft, ali do lado. Estamos chegando em São Paulo. Olha os prédios lá na frente. Ih, tem até estádio, mano. Olha lá, olha lá, na direita. Eita, caralho, que doido. Não tinha vida aqui ainda não, mano. Olha aí, mano. São Paulo, caralho. São Paulo capital, velho. Vamos ver. Olha aí. Aí é São Paulo, mano. Pra quem tá perguntando como é que é São Paulo, é assim, mano, ó. O pessoal do chat que mora em São Paulo fala, mano. É assim mesmo, não é? As estradas são desse tipo aqui, ó. Sem buraco. Acho que nem é São Paulo ainda aqui, mano. Acho que é lá na frente, ó. Olha o tanto de prédio que tem lá no fundo, lá. Acho que ele faz tudo parte disso. Aí, ó. São Paulo. Falei, mano. É São Paulo aí. É São Paulo capital. Vamos embora. Merece até um tour, ó. É um tour aí, ó. Pronto, ó. Vai dar ruim. Volta, volta, volta. Já mais um dos prédios, velho. Tudo São Paulo mesmo. Não tem o que fazer, ó. A loja da Volvo aqui. Paguei multa. Não tem que ir por aqui mesmo. Tá de boa, tá de boa. Tá aí. Quem viu São Paulo, viu, né? Quem viu, viu. Quem não viu, mano. Já tô saindo de São Paulo. Já tô indo pra Barueri agora. Caralho. Tanto de coisa tem que ir em São Paulo, mano. Top, hein, mano. Os prédioszão, pá. Será que dá pra ir nesses lugares, mano? Um dia tem que fazer um vídeo só aí viajando ali dentro, velho. Tem que entregar a carga, né? Toma 76 quilômetros do local. Vambora, vambora. Entregar isso logo, mano. Tá doido. Que viagem demorada de desgrama, velho. Pô, eu já paguei de multa, mano. O que eu paguei de multa, já paga a carga, velho. Tá de brincadeira. Antes de eu sair de São Paulo, eu tô pobre. Ficou só com multa, você sabe, né? Olha aí, São Paulo, mano. Tão de prédio, caralho, velho. O que que é isso, mano? Olha o tanto de prédio que tem aqui. Mano, deixa eu subir um pouquinho esse vidro aqui que eu não tô ficando surdo, velho. Aí, ó. Nossa, a cidade de São Paulo é muito grande aqui no jogo, velho. Caralho. Muito prédio, velho. Será que dá pra subir nesses prédios com o caminhão, velho? Sai daí. Olha a carretinha, mano. Carretinha metendo louco, velho. Sai da minha frente. E deu ruim na direita ali. Deu ruim na direita. Eu vi sirene, velho, lá no canto. Ah, derrubou a polícia ali, velho. Mano, vou parar no posto de gasolina aqui, velho. Calma aí, irmão. Calma aí, irmão. Falei que eu ia entrar aqui, velho. Na próxima, na próxima. Aí, ó. Parar no posto de gasolina aqui que eu tenho que consertar meu carro, eu acho, velho. Ih, não dá pra consertar aqui. Por que que eu entrei aqui, mano? Puta merda. Que bicho arrombado de burro, velho. Calma aí, calma aí que agora eu tenho que ir vazando aqui, velho. Agora eu tenho que esperar esse trânsito do caralho. Não tá explicado, porque São Paulo é a cidade mais rica do Brasil, né? Puta que pariu. Tanto de coisa que eu tenho que pagar em euro ainda, velho. Eita porra. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Sobe, sobe o negócio, sobe o negócio. Tá, mas 24 quilômetros do local. Mas 24 quilômetros do local. Estamos chegando, hein? Estamos chegando, hein? Cidadezinha aqui, Barueri. Cidade onde tem que fazer Bauru, né, velho? Bauru. Na Bauru, nasceu em Barueri? Alguém pode me explicar isso? Bauru nasceu em Barueri. Vamos ver. Será que alguém explica isso? Eu vou ficar bem aqui, porque senão eu não vou conseguir ver se nota vermelha ou verde. Passa nóis, vai passar. Tá tranquilão. Todo mundo passa nóis, velho. Caminhão lerdo do caralho. Tá puxando 200 quilômetros também, praticamente. Olha o meu carro ali, olha o meu carro ali na frente, olha lá. O cara roubou o meu carro. O meu carro amarelo ali. Ali, 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 ali. Meu carro ali, tio. Pega o meu carro, pega o meu carro. Vou passar por cima. Eu vou passar por cima, tio. Vou passar por cima, vou passar por cima. Me dá meu carro. Me dá meu carro, tio. Me dá meu carro aí. Sai. Sai do meu carro. Sai do meu carro. Sai do meu carro, sou trouxa. Olha isso, olha isso. Roubou na cara dura, mano. Olha o cara, o cara com o meu carro, velho. Vou passar o vidro, vou mandar ele me dar meu carro, velho. Cadê? Vou passar do lado dele. Cadê, 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 cadê? Olha, 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 ele tá metendo o pé, tá metendo o pé, tá metendo o pé. Olha lá, que prendeu o pé com o meu carro. Olha lá, olha lá, olha lá, volta aqui, seu trouxa do caralho. Aí não, mano. Aí não tem polícia pra chamar, velho. Olha aí, ó. O cara roubou sem polícia, mano. Vou falar com o ADM, velho. Vou falar com o ADM, tio. O cara roubou sem polícia. Isso aí nem pode, tá ligado, velho? Tá de boa e tal, mano. O bagulho a gente vai cobrar depois, mano. Olha ele ali, olha ele ali. Barueri, chegamos em Barueri, em local de destino. É aqui mesmo. Olha ele aqui, não dá pra me falar com ele agora, velho. Meu carro aê, eu. Dá meu carro aê, eu. Dá meu carro aê. Morreu. Nunca deixei meu carro morrer, velho. Só porque vocês estão vendo, velho. Mano, o cara vai entregar meu carro mesmo, eu acho, hein. Acho que ele me ouviu, olha lá, ele levando meu carro. Meu jeta, filho, meu jeta, aquele ali. Ah, ele foi pra esquerda, mano. Deixa, deixa, tem seguro, tem seguro. Eu nem furei! Que mentira, eu nem passei do sinal, mano. Ah, velho. Olha isso daqui, mano. Eu já furei mesmo, vai pra cá do caralho. O meu furo é completo, né, mano. Estacionar agora. Vai ser a briga pra estacionar, hein, mano. Assim? Ou assim? Puxa, mano. Ah, eu tô aqui, mano. Vai ser assim. E outra. De primeira pessoa, nada de terceira, irmão. Vou mostrar pra vocês que eu sou bom, tá ligado? Na parada. Não é migué, não, velho. Sou bom, tio. Só esperar, ó. Só esperar, ó. Ó. Aqui pra mim é GG, já, ó. Não bati. Pra mim é GG, já, ó. Já vou virar pra cá. O que que tá morrendo? Ih, motor! Motor! Aí já não é culpa minha, o motor que tá ruim, ó. Vou virar. De boa. Calma, calma. Tudo não, tudo não. Tudo não, tudo não. Só não se bate. Agora vou virar aqui tudinho. Que ele já passou lá. Não passou, não. Vira tudo pra cá. Vai. Agora vira tudo. Vai. Vai, tio. Vai. Vai. Sem bater carga, sem bater carga. Tá bom aqui, tá bom. Calma, calma, calma que não foi retinho ainda não, calma. O cara parada retinha, mano. Aí, aí. Né, irmão? Você acha que é... Que é tranquilinho? Esse motor de caralho tá desligando ainda? Olha aí, esse motor, mano. O bicho tá desligando, velho. Tá desligando, velho. Agora, se eu não conseguir, mano, eu mudo meu nome, tá ligado? Agora eu mudo meu nome. Agora eu mudo meu nome. Que brincadeira, porra. Pedribino puro aqui, velho. Pedribino puro, tio. Que isso, mano. Que isso, velho. Pedribino puro, mano. Que isso, velho. Que que é isso, mano. Vou até desligar o carro aqui, mano. Dá uma olhada. Não, liguei de novo. Vamos lá. Só pra vocês verem que não tá errado. Olha isso aqui, mano. A falar que não. Dá pra chegar um pouquinho mais pra trás. Mas tá bom aqui, né, velho. Isso tá boendo, né, mano. Só pelo retrovisor aí. Poucos conseguem, irmão. Vambora. Vou entregar essa carga aqui. Já tá... Lógico que deu tudo certo, né. Vou ganhar máximo de ponto. Bom trabalho. Tá ligado? Olha, XPzinho. Perdi 21. Por maus danos. Ah, foi aquele cara lá, mano. Aí. Eu tô safe, então, mano. Se você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Se quiser ver mais, a gente pode gravar mais, demorou? Valeu. Tchau. 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 Tchau.